A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Eu não tenho interesse, não quero na minha troca, tua vontade é boa, perfeita, amadável para mim Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos Não importa o preço, é o meu lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Eu desconheço um outro amor assim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar teu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim